Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está meu modelo Thiago. Eu vou fazer um corte pente corrido. A melhor forma de trabalhar um pente corrido. Quero mostrar para vocês aí. O rosto dele é um retangular, apesar que ele é criança, mas vai mudando o formato do rosto. Vou trabalhar todas as laterais no pente corrido. E na parte superior, vou trabalhar 90 graus, segurando nos dedos. Isso aí, 90 graus. Aqui no Brasil é pente corrido. E na Espanha, faz favor, meu amigo aqui, o pai da criança. Peinado e corrido. Seria um peinado e corrido. Peinado e corrido. É isso aí pessoal. Então, fique atento, porque vai sair um belo trabalho aqui para vocês. Vamos lá, vou começar. Sempre eu vou dividindo lado direito e lado esquerdo no topo. Vou dividir no canto da orelha, lado esquerdo, lado direito no canto da orelha. Agora eu vou fazer o pente corrido. Por que não pode passar a máquina no cabelo do Thiago? Porque ele tem um roda moinha aqui, dá uma olhada. Está vendo? Se passar a máquina, o pezinho vai ficar muito alto. Aí não vai ficar legal. Eu poderia trabalhar segurando nos dedos, só que nesse momento agora eu vou trabalhar no pente e na tesoura. O pente 45 graus e a tesoura cortando, erguindo as mechas 90 graus. Então, vamos lá. Fica retinho assim. Ó, vou elevando a mecha 90 graus e corto. Vou fazer a minha base. Vou subindo. E cortando. Fica assim, mais retinho assim. Está dando para ver direito aí? Dá, dá para ver. Chegar um pouco mais. Aí, tá bom? Olha pessoal, agora eu vou seguir a mecha guia. E vou elevando as mechas em 90 graus. Vou trabalhar toda a lateral direita. Por que que tem que elevar as mechas em 90 graus? Para não ficar buraco no cabelo. Vou seguir na mecha guia. Sempre penteando o cabelo. Assim. Seguindo a base. Pode ver que o pente está posicionado em 45 graus. E as mechas em 90 graus. E vou cortando. Ó, vou cortando. Sempre eu vou puxar essas mechas da parte frontal para frente. Vou fazendo uma meia lua. Tirando todo esse pelo que vem na direção da orelha. Fazendo a curva da orelha. Respeitando a nascente do fio. Desse lado direito. Aproveitando bem o pezinho dele. Assim, ó. Desse lado. Agora eu vou trabalhar o lado esquerdo. Seguindo a mecha guia. Elevando as mechas em 90 graus. Sempre penteando o cabelo. Olha a posição do pente, pessoal. Olha só. 45 graus o pente. 90 graus as mechas. E é só cortar. Sempre seguindo a mecha guia. Repetindo para vocês. Por que não pode trabalhar em 45 graus nas mechas? Pode ficar buraco. Você tem que trabalhar 90 graus nas mechas. 45 graus é só o pente. Olha, essa lateral. Vou puxar para frente. Vou cortar. Em linha reta eu vou fazer a costeleta. Fazer a curva da orelha. Respeitando a nascente do fio. Sem passar da base da orelha. Pessoal, qualquer coisa, compartilhe o vídeo aí. Para ajudar mais pessoas. Que tem dúvida de como fazer um pente correr. Olha. Aproveitando bem o pezinho dele. Porque ele tem roda moinha aí no pezinho. Olha. Seguindo sempre a base. Desse lado. Agora eu vou arrumar a nuca. Para eu fazer o acabamento. Fica assim, retinho. Retinho assim. Isso. Isso. Agora eu vou arrumar a nuca. Aproveitando bem os fios. Porque ele tem uma falha na parte inferior da nuca. Pessoal, é muito importante. Antes de começar o corte. Analisar se o cliente tem falha na nuca. Para fazer um corte aí com mais precisão. Se não, depois passa a máquina. Fica aquela falha enorme. Na parte inferior da nuca. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Por que que não pode trabalhar com pente corrido? Na parte superior. Porque você tem que elevar as mechas em 90 graus. Se você trabalha assim, elevando as mechas em 90 graus com pente. Pode ser que vai ficar buraco. Então fica mais fácil. Você segurar as mechas em 90 graus com os dedos. Aí sim. Você pode cortar. Olha só como é mais fácil. Eu trago a parte do topo. Em linha reta. Pode ver. Agora o lado direito do topo. Em linha reta. Posicionando os dedos em linha reta. E cortando. Fica assim. Agora o lado esquerdo do topo. Olha. Em linha reta. Não é fácil botar a cabeça de criança. Só que o Thiago. É uma criança inteligente. Não se mexe. Agora o lado esquerdo. Curvando um pouco os dedos. Para fazer a conexão da parte inferior. Fazendo essa curva. Isso aí. Agora o lado direito também. Fazendo a conexão. Da parte inferior. Curvando um pouco os dedos. Seguindo aí a ondulação que ele tem na cabeça. Agora eu vou fazer. Essa conexão aqui. Da parte superior da nuca. Com a parte inferior. Fazendo essa curva. Está vendo a curva aí? Olha só. Do outro lado. Baixo um pouco mais. Onde está a minha mecha guia? Na parte inferior ou na superior? Sempre seguindo a mecha guia. Lado esquerdo. Lado esquerdo. É isso aí. Agora eu vou fazer o tupete. Geralmente eu gosto de pentear. Fica retinho assim. Isso assim. Geralmente eu gosto de pentear a franja para frente. Está vendo aí? Eu uso meus dois dedos. Polegar e indicador. Como se fosse uma pinça. Seguro. Coloco o pente. E vou dar a tesourada. Vou fazendo assim toda a extensão da mecha. Um pouquinho mais assim. Isso aí pessoal. Está vendo que a mecha fica mais desconectada? Não fica aquela mecha parecendo aquela franja do índio? Olha só. Fica mais desconectada. Fica bem mais bonito. Lado. Lado direito. Lado esquerdo. Pessoal. Vou dar uma dica muito importante agora para vocês. Olha. Uma dica muito rica. Eu comecei a cortar o cabelo do Thiago. Eu gostei do corte, o comprimento e tudo mais. Só que o pai dele falou que quer um cabelo mais baixo na parte inferior. Eu não trabalhei de pente corrido? É isso aí. Só que agora eu vou ter que repassar todo esse cabelo. Pente corrido de novo. Fazendo uma base. E seguir nessa base. Eu vou dar uma olhada no cabelo. E nós temos que seguir o cliente. O cliente quer. Então vamos fazer de novo. Tá bom? Vamos lá. Isso é muito bom para vocês aprenderem aí. Vou molhar um pouco mais. O pai já deu um toque. É que não dá para ver ele aí. Já deu um toque falando que quer um pouquinho mais baixo. Tá bom? E eu gosto quando acontece isso porque... Aí eu vou mostrar duas técnicas. Mais uma vez. Preste atenção. Vou fazer a base. É isso que o pai quer. Um pouquinho mais baixo aqui nas laterais. Vou fazer a base de novo. Pente corrido. Olha só. Acabei de fazer a base. Vou seguindo. A mecha guia. E vou cortando. Agora pode cortar um pouquinho mais rápido. Porque eu já passei para vocês aí... A técnica, né? Não vai demorar muito o vídeo. Vocês são inteligentes. Já... Já pegaram aí... O jeito de cortar... Pente corrido. Olha só. Abaixando um pouquinho mais. Fica tranquilo que o garoto vai sair como o pai quer. Olha só. Lado esquerdo. É muito rápido. Olha só. Tem o que? Três minutos? Dois? Vamos lá. Só falta essa lateral. Olha só. Olha só. Muito, muito rápido. Aí você já faz... A vontade do cliente. E o corte vai ficar... Bonito. E tem que ser rápido. Porque criança... É meio que paciente, né? Tem que fazer um corte mais rápido. A criança não ficar... Se mexendo muito. Vim um pouquinho assim. Isso aí. Um pouquinho mais na lateral. Quase acabando. E aí, pai? Agora tá bom o comprimento? Agora sim. Agora sim? Ah, aí sim. Gostei de ver. Pessoal... Temos que fazer o que o cliente pede. E a criança... Geralmente pede um corte. Mas o pai quer outro. Agora eu vou finalizar... Fazendo o acabamento. Respeitando... A base da orelha. Porque não pode subir muito na orelha, pessoal. Senão fica aquele corte feio. Sem acabamento. Tem que respeitar muito bem. Do outro lado também. Pronto. Não é que você ficou bonito mesmo assim? Olha só. Tiago. Olha lá. Olha que bonito, pessoal. Olha o olho desse garoto. Parece garoto de filme. Acertar aqui. Do lado. E vou finalizar... Com a maquininha. Finalizar o pezinho. A maquininha. Basta um pouquinho só. Não dá pra ver. Sempre aqui. Sempre aqui. Finalizar... A maquininha. Eu vou passar de LED. Também. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Passar a gilete. Tá gostando o pote? Tá? Você vai querer que faça um risquinho? Que é um risquinho, pessoal. Vou fazer depois. Pessoal, o pai dele não é brasileiro. Nem a mãe. Eles nasceram aqui ou não? Na Espanha. Ah, nasceram na Espanha, os dois. Quem vai finalizar esse corte... A nossa palestra aí vai ser o pai. Ele começou... Ele vai finalizar. Fica atento aí. É um cara muito inteligente. Vou te pegar essa palestra. Assim. Aqui. Vou fazer o pezinho. Não se mexe. É a garotinha. Não se mexe. Vira do outro lado. Isso. Abaixa-se um pouco mais. Outro lado. Aqui. Pra você. Olha só. Olha só, pessoal. É um corte tradicional. Feito todo no pente corrido. Nas laterais. Lateral direita. Lateral esquerda. No pente corrido. E na parte superior. Eu segurar as mechas 90 graus. E eu vou chamar o pai pra finalizar. Tá bom? Esse aqui é o pai. Beleza pura? Beleza. Que tal todos? Espero que te tenha gostado e que hayan aprendido con este gran profesional lo que é cortar con tijeras. Então, compartilhe o vídeo para que muitas pessoas no mundo puedan entender as mãos e ensenhanças do nosso amigo Toninho. Tá bom? Assim que nada, um forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigadão, hein? Deus abençoe. Obrigado a você. E aí, gostaram? Olha só, feito todo na tesoura. Pode finalizar? E aí, gostaram? E aí, gostaram?